E para coibir esse tipo de fraude na internet, o uso do nome de um concorrente por uma empresa num anúncio, na divulgação e na captação de clientes pela internet, chega ao Brasil uma das primeiras ferramentas para coibir isso que é a Edpolice e eu converso aqui com o Daniel Fila, que é especialista em marketing digital e que é o operador nacional do Edpolice, que vai explicar como que essa ferramenta funciona para que as empresas não sejam prejudicadas quando fazem esses anúncios na internet e acabem encaminhando justamente para o seu concorrente. Essa é a ideia, Jordana. Então o Edpolice chega no Brasil para ajudar as empresas, os escritórios de propriedade intelectual, os anunciantes a tomarem cuidado com o uso de suas marcas na web. Ou seja, eles podem ter certeza de que a sua marca está sendo usada para fins lícitos, que são apenas os seus próprios conveniados, as suas filiais, os seus parceiros autorizados que estão usando aquela marca para fins de anúncios. E infelizmente nós temos visto muito, muito, muito concorrente e desleal utilizando a marca de terceiros para suas próprias finalidades. É isso que o Edpolice vem combater. Agora explica para a gente como que funciona essa forma de anúncio pela internet, como que essa fraude se dá, como que os mecanismos de busca acabam colocando nomes e expressões que levam a produtos daquela empresa, mas que na verdade são de concorrentes. Existem dois caminhos para esse tipo de atuação desleal de concorrentes. Um dos caminhos é no próprio texto escrito do anúncio, ou seja, você tem a marca registrada de terceiros no seu anúncio. Então você induz o usuário a cometer aquele equívoco no clique. E uma outra forma mais sofisticada de utilizar a marca de terceiros é usar ela como palavra-chave que ativa o seu anúncio. Então, por exemplo, digamos que eu sou proprietário da marca X e você é minha concorrente da marca Y. Você usa como palavra-chave X e revela talvez um anúncio até escrito Y. Parece um anúncio legítimo, mas a essência dele não é, porque ele foi ativado por meio da minha marca registrada que era X. E de que forma que essas empresas podem evitar? De que forma essa ferramenta atua barrando isso? O Edpolice, ele identifica toda a ação que existe na web em cima de determinadas palavras-chave. Então, nós fazemos uma listagem das palavras que interessem aquele cliente ter monitoradas e começamos a ver quem está ativando anúncios a partir daquelas palavras. Vamos identificar coisas boas como a própria empresa fazendo seus anúncios, talvez filiais, mas também, infelizmente, identificamos muitos concorrentes desleais que compram a palavra-chave como palavra-chave a marca registrada pelo nosso cliente. Agora eu fico pensando aqui, até que ponto é um crime ou é proposital ou se sabe, é doloso? Até que ponto isso é doloso? Porque quando você está buscando um cliente que está procurando determinado produto, você imagina que ali dentro dos seus clientes está também um potencial cliente do seu concorrente. Até que ponto isso é um crime? O prejuízo existe, isso é bastante claro. No Brasil, como é uma novidade que está chegando aqui o Edpolice, nós ainda não temos os números exatos do desempenho da ferramenta no nosso mercado. Mas na Alemanha, que é o país de origem da ferramenta Edpolice, os estudos dizem que mais de 50% da verba destinada para anúncios online tem sido perdida por conta desses atos ilícitos da concorrência. Se a gente for explicar, trazendo do virtual para o real, é como se uma marca vendesse um produto com o rótulo do outro? De alguma forma, sim. Sem dúvida. E esse erro acaba custando, porque você querendo lembrar o mercado que o verdadeiro proprietário daquele rótulo é você, você acaba pagando mais anúncios e só quem ganha com isso são as ferramentas de anúncio como o próprio Google. O mercado como um todo perde. Agora, o Google e as outras ferramentas também não deveriam fazer essa triagem, esse crivo? Veja. Na sua opinião, claro. Na minha opinião, sim. Mas eles têm as políticas deles muito parecidas. Existe o Google e existe o Yahoo Bing Network. Ambos têm uma política muito parecida que diz o seguinte. Nós proibimos anúncios com marca registrada de terceiros na parte visual, na parte escrita. Isso eles realmente proíbem. Agora, o uso da palavra-chave, eles só dizem ser desaconselhável. Eles faturam com isso. Então, quanto mais gente compra uma determinada palavra, mais caro fica aquele clique e melhor funciona o faturamento deles como um todo. Inclusive, o termo internacional para esse procedimento de comprar anúncios em cima de marcas, isso chama-se brand bidding. E bidding vem exatamente disso do leilão, do valor específico daquele clique. Então, eles lucram bastante com isso. E as marcas têm prejuízo porque o clique fica mais caro? Tem prejuízo muito grande por conta do clique ficar mais caro. Então, se as marcas tomarem cuidado, não invadirem o espaço de outras e não deixarem outras invadirem o seu espaço, os anúncios tendem a ser muito mais eficazes e muito mais econômicos também.